E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar passando algumas configurações que a gente pode estar fazendo aí para estar melhorando a sincronia do espelhamento e usufruindo aí do melhor desempenho tanto do aplicativo quanto do teu dispositivo aí para que você possa ter um espelhamento mais sincronizado, tá bom? Segue no passo a passo aí, tá pessoal? Vamos sem pressa, sem avexame. Pega o vídeo todinho aí e vai aplicando, talvez você já esteja aplicando algumas dessas configurações, mas se caso a gente falar algo que você não esteja aplicando aqui ainda, eu sugiro que você aplique para que você possa ter o melhor desempenho aí possível com o teu dispositivo e utilizando esses cabos aí de espelhamento Miracast, ok? Bora lá pessoal, a primeira configuração que nós vamos fazer aqui vai ser no aplicativo mesmo, tá? Vamos estar configurando o aplicativo aqui para jogos, ok? Para você ter um melhor desempenho com jogos na tua jogatina. No Mirroring, que é o melhor aplicativo que a gente tem aí, a melhor versão de aplicativo, para poder estar utilizando com esses cabos, porque ele tem algumas configurações que a gente pode fazer para estar tendo um ganho de performance. Vamos estar utilizando aqui, no modo Mirroring, na primeira opção você vai colocar aqui, vai ter o modo teatro, vai ter o modo suave, que é esse terceiro modo abaixo, e vai ter esse do meio modo game. Caso você for jogar, coloca no modo game aí, tá? E na segunda opção, aqui na qualidade da imagem, você coloca no suave também, aqui, né? Você vai ter aí uma melhor performance nessa parte de sincronia. Saída de resolução, a gente está utilizando aqui a versão do aplicativo do Google, tá? A versão do site. Não estamos usando mais a versão da Play Store, a versão da Play Store está muito bugada, não está vindo atualizações. Boas pessoas estão com dificuldade até de fazer o update do aplicativo. Então, estamos utilizando essa versão. Quem não está conseguindo baixar essa versão, pessoal, pelo site, vou estar deixando aí, vou dar um jeito de deixar aí na descrição via Mediafire, ok? Então, nessa opção aqui de saída de resolução, você pode estar colocando aqui, ó, em Self Adaptation, que é adaptação automática, tá? Vai se adaptar aí o espelhamento conforme o teu dispositivo, ok? Agora, no aplicativo aqui, a gente só tem mais uma configuração que a gente vai fazer aqui. Depois que você fizer o update aqui do aplicativo, você vai conseguir liberar algumas configurações extras, que é configuração de otimização de bateria. Vamos aqui na última opção e a gente vai aqui na primeira opção para a gente cancelar a otimização da bateria, desligar a otimização da bateria, para que a gente possa ter um ganho de performance aqui no aplicativo. Beleza, clicando, ele te traz para essa tela, você vai aqui em detalhes de uso e vai encontrar o aplicativo Mirroring. Vai abrir aqui, clicar no aplicativo e você vai observar esse detalhe aqui, ó, otimização de bateria. Diz aqui, ó, otimizando o uso da bateria. A gente vai ter que cancelar essa otimização para a gente ter um ganho de performance aí no aplicativo. Vamos lá, clica aqui em otimização de bateria. Clicou em otimização de bateria, ele te leva para essa tela aqui. Você vai aqui abrir a opção para mostrar todos os aplicativos. Agora nós vamos encontrar aqui o Mirroring para a gente poder desativar essa otimização. Encontramos aqui o Mirroring, bora clicar nele. E vamos colocar aqui, ó, em não otimizar e dar um concluído, certo? Beleza, voltamos aqui para o aplicativo. Todas as configurações que a gente poderia fazer aqui no aplicativo foram feitas. Agora tem outras configurações que eu acho bem interessante você observar e fazer lá nas opções do desenvolvedor. Caso você esteja começando agora nessa vibe aí e não sabe como ativar as opções do desenvolvedor, sugiro que você procure um tutorial voltado ao teu celular, ok? Então bora lá nas opções do desenvolvedor, vamos aqui em configurações. Beleza, pessoal? Já aqui nas opções do desenvolvedor, a gente vai encontrar aqui a opção de desenho e a gente vai nessas opções aqui, ó, escala de janela, escala de transição e escala de duração. Você vai colocar todas em um X, o meu já está configurado aqui em um X. Aí você vai colocar todas, a escala de transição vai colocar um, a escala de duração também coloca um. Ou você pode até desligar que fica melhor ainda caso você tenha um celular aí mais fraco. Agora por último aqui nas opções do desenvolvedor, pessoal, você vai observar esses detalhes de processos em segundo plano. A gente vai ter essa opção aqui em app's. A primeira opção que a gente tem aqui é não manter atividades. Não manter atividades. Finalizar todas as atividades quando o usuário sair. Ou seja, pessoal, o que é isso aqui? Se isso estiver ativado, toda vez que você minimizar um aplicativo ou sair dele, ele vai cancelar o processamento. Então a gente não pode estar com essa opção aqui ativada, certo? Porque na hora que você minimizar a página do Mirroring, que é o aplicativo de espelhamento, e você for entrar no jogo, automaticamente vai cancelar o espelhamento. Então observe esse detalhe aí, tá? Para você que está começando agora a utilizar esses cabos, essa opção não pode estar ligada, certo? Tem que estar desligada. E aqui no limite de processos em segundo plano, a galera costuma diminuir aí para ter ganho de performance nos jogos. Mas caso você vá utilizar o espelhamento, o ideal é que você coloque pelo menos no limite padrão. Não limita aí para no máximo dois processos não, tá, pessoal? Então, pessoal, essas foram as configurações aí que eu acho ideal você fazer aí no teu celular para você tirar a melhor performance. E o caminhão começou a frescar agora. Espero que não atrapalhe muito aí o vídeo. Mas esse aí foi o nosso vídeo, pessoal. Tamo junto, valeu e até a próxima!